Ai ai, que gostoso essa água, fica nadando vendo o sol Ué, o que é aquilo dali? Deixa eu ver Ah não, aquilo ali é uma Coca-Cola versão Smurf Car Meu Deus do céu Ah, eu sempre queria uma O que é aquilo ali? Ah não, meus amigos Shelly, Jesse, Sturge Bom, Sturge ele é chato, tô nem aí